Caiu o número de acidentes, mortos e feridos nas rodovias federais durante o feriado prolongado da Semana Santa e de Tiradentes. A Operação Rodovida contou com 10 mil agentes e equipamentos modernos de fiscalização. Para reduzir o número de acidentes graves nas rodovias, o governo decidiu integrar a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas durante o feriado da Semana Santa com a Operação Rodovida, que promove, entre outras ações, campanhas de conscientização da população para combater a embriaguez ao volante, o estímulo ao uso de equipamentos como cinto de segurança e cadeirinhas, além de orientar os motoristas sobre os perigos das ultrapassagens proibidas e do excesso de velocidade. O resultado foi uma queda nos números de mortes e acidentes em relação ao ano passado. Nós tivemos uma redução, em termos comparativos à frota e à média diária, de 9%. Isso a gente vê como positivo. Foi um número bastante positivo, considerado pela Polícia Rodoviária Federal, mas que ainda consideramos que o número de mortes ainda é alto que ocorrem nesses feriados. E a polícia está trabalhando para, a cada ano, reduzir mais esses índices. Durante os cinco dias de feriado, foram registrados 2.726 acidentes, que deixaram 1.629 feridos e 136 mortos. Em relação ao feriado do ano passado, houve uma diminuição de 21% no número de acidentes, 22% no número de feridos e redução de 9% das mortes nas estradas. Os estados onde ocorreram mais acidentes continuam sendo os mesmos do ano passado. O Paraná continua em primeiro lugar, com 27 mortes em 240 acidentes. Seguido de Minas Gerais, com 396 acidentes, que resultaram em 15 mortes. E a Bahia, em terceiro lugar, com 15 vítimas fatais, de um total de 160 acidentes. A principal causa das mortes nos acidentes registrados nesse período da Páscoa, nas rodovias federais, foi a colisão frontal entre veículos, provocada principalmente pelas ultrapassagens proibidas. Esse tipo de infração correspondeu a quase 11% do total de multas aplicadas no período. A operação contou com 150 radares, além de 10 mil policiais e equipamentos como bafômetros. Nós ampliamos o número de radares e fizemos a aquisição de equipamentos de última geração, que facilitam e agilizam muito a fiscalização. E a ultrapassagem, nós trabalhamos com duas técnicas. Uma, as viaturas circulando ao longo das rodovias, onde a gente registra mais esse tipo de infração, e usamos as aeronaves. O excesso de velocidade e a falta de atenção foram apontados pela Polícia Rodoviária Federal como causas das ultrapassagens indevidas. Os motoristas concordam. Vem um pouco da imprudência dos motoristas, porque quem tem um motor mais potente vai, se arrisca e faz uma ultrapassagem realmente inconveniente. Velocidade a mais, imprudência e desrespeito à sinalização, eu acho. A irresponsabilidade é a inconsequência dos motoristas, né? Você tem que dirigir por você e pelos outros. O pessoal tem que se conscientizar e andar na velocidade da via.